E aí Salve família, que lhes é um ano com um MC, pica-ros-pica, ande no começo do vídeo família, escreve no canal, comenta, compartilha, deixa aqui a like para sobreviver a sua notícia, família, família, antes família, ou quantas que família, põe papapá tudo, família, alguma coisa, escreve no canal, ativa o assininho de todos as notificações e também compartilha, metem que a like é o máximo, o poder família, já muda umas 70% de pessoas que estão assistindo o vídeo, que é inscrito na canal, família, eu me inscrevo na canal para não terem 3 e-mail, para não terem 20 e-mail, para não terem 100k, família, fica ligado, eu suporto, eu vou dar o máximo de like, 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 tudo passa no canal, que tem o sério, 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 de vídeo ali na canal, Então, vai agora para o vídeo. Família, você não está em suro, é rá, não está em algum lugar, você está em lançar um músculo de homens e terra. Muito, 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 muito bizarro, mas a música de santa conta. Mas você está bem mistura. Então, a música é o que eu tenho a ser avô. Por exemplo, avô feia e avô machos. Entende? Que sabe, participa desse vídeo clipe, família. Então, aquele música conta a história de Cabo Verde, para você entender? E a história de si, família. E a história de si, tudo, de si, trajetória, de si, com esse país, família, tudo, família. Então, o que acontece, família? Então, o Soraya Ramos parece que no vídeo está chorando a história, família. Não sabe o que acontece, o Soraya Ramos está emocionado se está chorando, família. O que acontece com o Soraya Ramos? Será que o Soraya Ramos está emocionado só para morrer aquele videoclipe na terra ali? Ou só para morrer a história daquela música ali se está contando, família? E o Soraya Ramos promete uma música se está bem bomba e o Soraya Ramos está emocionado. Será que o Soraya Ramos está emocionado? Será que o Soraya Ramos está emocionado? Será que o Soraya Ramos está chorando? Ah, foda-se. O que é que o Soraya Ramos está emocionado? Será que a música ali está emocionado, está emocionado e tem algo? Algo a mais, algo a mais que nunca serve. Algo que está chamando a nossa atenção. E, não sei da espera, aquela música ali está bem a ser mais novo item. Música é emocionado. Se alguém que gravou já emociona e é chorra, já faz isso para rato, então não vai ser amor, não vai ser para não cair, para não lhe lhe lhe, não. Entende? Então, o Soraya Ramos aparece no Instagram muito, muito, isso é emocionado, está chorando com a água da base. E, para morrer aquela música em minha terra. Não é engraçado que especialidade que aquela música ali está tendo que arranca a água de rosto de Soraya Ramos, família. Então, família. Se o Soraya Ramos é um artista que tem estado toda a polêmica na rede social, Cancле Cabo Fergan, Daddy Klan lança a música E, comenta BK para o BM. Boca Barinhada. Será que gosta de novo tema em minha terra? Que coisa que aquela música ali está bem a falar? e nos dá-se ansiosamente da espera para aquela música estreia, família fica ligado, família, para morrer que ele saber a gente vai falar, ainda pouco aquele vírus ali da paz muda-te a ter a própria conclusão mas antes do fim daquele vírus ali isto aqui tem que ir sem filtros bom dia, vocês têm que parar com essas mensagens que eu também tenho coração e eu não aguento tá bem, pode ser agora eu estou aqui no meu sofá a lagrimar com as vossas mensagens, acham bem? amanhã, amanhã vocês vão ver amanhã vocês vão pagar por isso obrigada a todos, de coração fogo, que mensagens lindas eita, que é isso bem? enfim, não vou ficar aqui no meu sofá a lagrimar com as vossas mensagens eu acho que eu até vou sair do Instagram e só voltar amanhã na hora do lançamento acho que é o ideal ó senhor, eu preciso de uma casa, minha mulher vem de Cabo Verde com o problema de saúde e não temos sítio para morar modo que foi imigração de Cabo Verde para Portugal começo difícil eu estava doente, muito doente mesmo a partir destes tempos saí e fui para para Monte Caparica numa casinha que é muito pior que o meu em Cabo Verde era para a baraca com tabinha como eu nunca tinha pessoa que tinha casa que tinha alguém com tabinha é para a baraca então, tu embarcaste e estava pior do que onde estavas muito pior eu fiquei admirada mesmo mas eu tive sorte Deus me deu saúde antes de um ano Deus me deu esta casa que vou fazer 40 anos aqui que estou muito feliz já passei aitos e baixos mas é vida, a vida é assim e os teus filhos? família então se eu soube Soraya Rama ganha dois cair um prêmio lê na C.V.M.A música do ano buca buca balinada você entende? isso é uma bucebica que Soraya Rama é um cantor acavariana que se chama sensão no mundo palop que tem sarta faz grande colaboração e grandes shows para onde que passa sempre tem 13 multidão de pessoas ao redor desse festival e um artista que tem sarta conquista de Angola Moçambique e todo lado você entende? e Brasil e todo lado e é bom hoje nos artistas acavarianos tem sarta atingir um patamar e levar uma música e levar uma escultura mais para lá então tem música em minha terra e Soraya Rama se te promete trazer algo bonito e música bonito não te espera que aquela música também seja um sucesso se me costuma ser de Soraya Rama e pode aquela música ter algo mesmo a grega para morrer Soraya Rama para se te chora nunca sei se pode se te chora para morrer música ou para morrer algo que se te passa por Soraya Rama nunca sei realmente coisa que se te passa com Soraya Rama que Soraya Rama parece quase ter ataque Soraya Rama então guarda porque tem um piripaque já toma cuidado amor nunca sei tudo que é gostoso que eu botei ali é nunca sei qual é então família aquele vídeo fica fica não não nunca se termina para ali não fica para aí manda convida se inscreve no canal comenta compartilha e deixa aquele like máximo que poder boa que te ouvi aquele vídeo de fim que eu busquei de comentar compartilha deixa aquele like interesse que eu pongo no comentário também é boa que eu anuncie um qualquer produto dentro do nosso vídeo ali e é só contactando é só ficha com mim pungamissi 28 na instagram pungamissi vlogs na facebook fica ligado para o maior picar-o-spica nunca que decepciona sempre o da 13 conteúdo especial para nós será que a noite que já foi beijo xiii será que ramos será de volta com o novo track não se fica ligado que é só picar-o-spica aqui da 13 picar-o-spica rei do youtube deixa eu querer ligar a arma da conta na próxima vida e para o amores fui